A gente conversou aqui por um tempo já. Galera, começamos mais um vídeo aqui no canal. Ô, Gabriel, você não vai gravar nada? Acabou a bateria. Tá falando sério? Grava com o Danone. Nossa, tá tirando esse flechão nervoso. Grava, mano. A gente tem que mostrar essa nova coisa aí, velho. É uma bonita, ó. Pega a série. Mano, então, vocês querem lá ver o que aconteceu? Vamos lá ver, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, então. Galera, sem mais comentários, eu falei pra vocês. Quer gente lá, amor? Seca a lanterna? Mas tem que tomar cuidado, velho. Bateria? Só. Fica esperto ao redor aí. Mano, ruim aqui. Olha a lanterna. Ilumina lá, mano. Já tá acabando a bateria. Olha isso. Olha isso. Mano, vocês acham que é alguém que tá zoando a gente? Não dá pra ver nada. Eu acho que não, mano. Tá filmando aí? Calma, calma. Que merda, velho. Mano, isso é aquela merda vindo de novo com aquele treco lá. Então, mano. Então, esse é o porém, né, mano? Tem que ficar esperto. Por isso que eu falei pra ela ir ao redor. É, gente. Começa a iluminar ao redor e a gente tá colocando uma aqui na frente. E tenta não focar aqui, aparecer não focar na cara, mano. Aquele vez atrás da gente, justamente, se focou. Mano. Eu tenho óbvio aqui, gente. Eu sempre vejo. Velho, eu tenho choque. Será que não tem nada de boa ali no salão? Mano, eu até tá nervoso que eu tô ficando errado. Mano, tá tão frio que, ó. Ó a fumaceira. Tá, mesmo. Mano. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. É que o meu medo é o seguinte. A gente tá indo devagar e do lado a correr. Porque a gente viu que ele corre. Por quê? Começa a iluminar na frente, Felps. Vai, Felps, vai, Felps. Vai, Felps. Dá daí, ó. Vai cair aí, Edu. Vai cair, ô. Onde você tá falando? Não, você não... Onde você tá falando? Onde você tá falando? Onde você tá falando aqui? Vamos lá, vamos lá pra fora. Ai, não sai lá, não me engana. Nossa, ele desenfimou mesmo. Ele deixou uma enxada aqui. Pelo menos ele tá com a enxada, velho. Ele tá enxada. Puta, mano. Ele é uma enxada que a gente nunca viu. Peraí, pega um. Cadê a cabeça? Nossa, essa blusa tá fedendo. Cadê o dielage? Segura aqui, amor. Olha aí, Felps. Ai, que susto. Nossa Senhora. Segura aí. É verdade. É possível, mano. A cabeça tem que ficar... Será que tá enterrada? A cabeça é livre, velho. Será que tá enterrada, velho? Tá aqui. Verdade, o livro. Gabriel, você enrolou o livro aqui. Eu enrolhei o livro na camisa dela, mano. Verdade. Nossa, que fedor. Que enxada é essa que a gente nunca viu aqui? Pô, vocês enterram o baú? Não. Não, a gente nem sabe onde tá o baú. Não, a gente nem sabe onde tá o baú. Não, nem sabe onde tá. Mano, cuidado aí, velho. Eu sei onde tá o baú. Onde tá o baú? Tá lá embaixo. Na água. Que bom. Naquela cadeirinha. Sério? Não. Será que não tem alguma mensagem, alguma coisa lá dentro agora? Não. O ruim é a gente ir lá agora, né? Tem uma luz ali. Não, 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 não. De novo não, mano. De novo não. Agora não tem mesmo, velho. Mano. Olha aqui, ó. Ilumina aqui. Oh, tem um negócio tudo aqui. Mano, parece que ele é humano, mano. Será que é a cabeça do Dunga? Achei! Tem tudo, corre atrás. O que é isso? Cabo, buraco. O que é isso aí, mano? Ah, é o sapato que a gente tinha enterrado. Pera aí. Não, então tá aqui. Então tá aqui. O sapato tá aí. Que bizarro esse negócio. O sapato tá aqui, até. Aqui, aqui, aqui. O livro já tá aqui. O livro já tá aqui. Não tá. Tava enrolado na blusa. Mano, tava enrolado na blusa. Ele levou. Mas e se puxou a blusa? O livro já tá aqui, né? Mano, e a cabeça também já era pra tá crescendo aí já, velho. Se o corpo já apareceu, a cabeça já devia tá aí. Claro, não dá de nenhum nenhum. Não tá aqui. Não dá. Mano, vocês querem ir lá olhar? Agora tem a Amanda, um boneco estranho com a cabeça do Dunga. Só que o Otávio, eu achei que tinha acabado isso. É, por isso que a gente ainda até falou, né, no último vídeo. Detalhe, galera. Faz uma semana que a gente não vem aqui. Uma semana. Aqui, Laila. Você tem certeza que tá lá, velho? Absoluto. Mano, o ruim é que é muito arriscado ir pra lá, velho. É muito arriscado, velho. É muita arriscada. Alguma informação sobre esse cara, sei lá o que que é. O diário. O diário tá ali na caixinha. É, com certeza. Verdade, pode crer. O diário e o chocalho, né? Sabe o que eu acho melhor? A gente entrar dentro de casa. O chocalho é seguro, mano. Entrar dentro de casa e sei lá, mano. Lá a gente tá seguro, aqui tá muito foda. Depois a gente pega isso, lê e tenta descobrir sobre. O que vocês acham? É melhor, mano. Melhor de ficar aqui. Vocês vão abrir o baú? Não. Não vai se achar o baú, né? Felps, depois a gente pega, mano. Depois a gente pega. Vem aqui. Vamos pra casa, então? Vamos entrar, mano. Vamos entrar aqui lá dentro e a gente tá segura. Caraca, galera. É muito estranho, mano. Mano, eu tô falando pra vocês que aquela luz não tava acesa e vocês estão falando que tava. Que luz tá falando? Lá dentro de casa, velho. Não, agora... Se entrou alguma coisa lá, a gente não sabe nem... Cara, eu não sei, mano. Por que será que ele ia levar a cabeça, mano? Amor, o que você acha? Nada a ver. O cara leva a cabeça do Dunga. E o livro também. Que droga, mano. Tem uma coisa aqui, ó. Tá louco? Tem uma coisa vindo aqui. Putz, será que é aquele bagulho de novo, mano? Aqui por trás da casa. Dentro de casa? Aqui! Porra! Que que é? Chega aí, mano. O cara não sabia alguma coisa, não. Que que é, velho? É sério, mano. Eu ouvi alguma coisa passando por trás da casa, mano. Barulho de passo. Você ouviu, Péus? Eu ouvi, eu ouvi. Eu juro, mano. É sério. É sério. Vamos entrar, vamos entrar. É sério. Mano... Putz, a porta tá aberta. Não, vamos entrar e fecha tudo, mano. Fecha tudo. Tem que ver quem fecha, fecha. Dentro da nave. Você ouviu o passo só? Não, eu vi. Eu vi. Eu vi alguma coisa passando por trás. Mas o que você perdeu, mano? Caraca, que merda, velho. Fecha, fecha, fecha. Fecha aí, Léo. Fecha aí, Léo. Fecha aí, vem, vem, vem. Vem, Phelps. Entra, Phelps. Phelps, vem. Vamos. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Vamos ver. Tem que ir com a gente o outro lado. Sabe que isso aí não vai entrar. Mano. Galera, ele vem ali. Ele tá ali, velho. Mano. Ele tá querendo entrar, velho. Vai, Phelps, sai daí. Ele sai, fica aqui, mano. Ele vai entrar. Ele vai entrar aqui. Ele não entra. Não, mas ali tá francado. Não tem nada alemão, mano. Vou lá, deixa aqui, ó. Segura aqui agora. Ai, eu tô ouvindo barulho ali. É sério, eu tô ouvindo barulho aqui. Vem embora, vem embora. Segura, segura lá, segura, segura. Não, 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 não. Ele tá entrando, ele tá entrando. Segura. Mano, pra mim, ó. Nossa. Tem alguém aqui. Mano. Eu tô com medo. Ele vai entrar. Ali. Ele vai entrar. Mano, tem alguém aqui na porta, velho. O que é que é que é essa porta aqui nesse quarto? Vamos subir, eu acho. Mano, tão batendo a porta aqui. Manda. Ó, bateu aqui, ó. Aqui, tão batendo aqui. Ele tá aqui. Não, tá aqui mais. Toma, não quero. Gago, segura, segura. Mano. Gente, mas só tem uma aqui. Ali, ó, ali, ó. Mano. Quieto. Quieto. Tem, ele tá aqui e tem um barulho de ouvido de lá. Peraí, é Amanda e ele. É Amanda e ele, junto? É, mano. Tinha duas pessoas. É Amanda e ele. Beleza, mano. Cuidado. Não abre, não, não, não. Não abre, mano, não abre, velho. Não abre isso, não abre isso. Faz sentido. Tá batendo aqui. Segura, velho. Segura, segura. Ô, ô. Segura. Ele vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta. Segura, segura. Fica aí, Rafael. Fica ali, meu Deus. Como? Onde? Não tem espaço aqui. Não, tá suave. Ô. Ele vai abrir a porta. Segura a porta. Ai, meu Deus. Não. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá forçando. Gente, não deixa ele abrir, mano. Entrou. Entrou. Entrou, 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 entrou. Entrou a porta. Ele tá forçando aqui, cara. Tá forçando aqui, mano. Não deixa ele abrir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano. Ele é a Amanda, velho, certeza. A Amanda não tem a força dessa, não? Não, mas é aquela da cara preta. É a irmã dela, não sei. Tá bom, tá bom. Sumiu, parou. O Felps, o Felps, o Felps tá aí. Parou. Parou. Onde? O Felps. Ele tá aí, ele vai conseguir você. Parou. Parou. Parou já. Ele sumiu. Ó, tá arrastando aqui. Aí, aí, aí. Ele tá arrastando de vocês. Olha ali. Mano, mano, ele passou aqui. Segura, Felps. Segura. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. A gente vai continuar. Eu espero que vocês gostaram. Livra! Nossa, velho. Faze aqui, gente. Segura, segura. Um abraço aí. Falou. Parou de gravar. Vai, eu tenho que... Esse é o nosso, você, Rafa. Fete. Falou, galera. Fala, galera. Legenda Adriana Zanotto